Boa tarde a todos, boa tarde presidente, deputado Jesus, obrigado pela oportunidade de a gente explanar nossos anseios, né, anseios acrianos, de Rondônia também, da região norte como um todo. Eu quero também parabenizar os expositores aqui, mas eu gostaria que o diretor, o senhor Juliano, o senhor Ayrton, que olhassem para mim como uma cidadã normal, sem o bóton de autoridade, sem ser um deputado federal. Todos nós que estamos aqui, estamos representando o povo, e como falou a nossa deputada Jaqueline, somos cobrados. Eu saí de uma cidade chamada Cruzeiro do Sul, segunda maior do estado do Acre, e lá está havendo um problema muito sério de tarifas. Há 15 dias atrás, fui provocada pelo doutor Iverson, promotor da minha cidade, Cruzeiro do Sul, e também por toda a população. Um exemplo, as passagens estavam entre R$ 1.700, R$ 1.500, um trecho só de Cruzeiro do Sul para a capital, sendo 50 minutos de voo a 600 quilômetros da capital. Então, a sensação que a gente tem aqui, e que a minha deputada Elcione já vem demonstrando, que há 10 anos ela espera o projeto de lei dela, pelo menos, seguir em frente, está há 10 anos paralisado. E aí nós ouvimos dos senhores que levam vários fatores, como combustível, preço elevado, dólar, a falta de programação, isso tudo influencia na tarifa aérea. Ora, o meu governo já deu o incentivo de 25% para 3%, como sabemos. Aí vem a questão também, deputada, desse planejamento. Você falou muito bem, eu sou médica. Eu tinha que sair de cada plantão dando uma satisfação para cada paciente, resolvendo. Então, eu não aguento mais, aqui eu estou falando como cidadã criana, diretor Juliano e o senhor Ayrton, de estar só ouvindo e vendo gráficos, ouvindo exposições de vocês, sem uma solução. A gente tem que ter uma solução. Aqui houve o reconhecimento do senhor Ayrton que a tarifa média da região norte é a maior que tem, mas eu não posso aceitar um negócio desse. Houve também a explanação do senhor Juliano, dizendo que o problema é o... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto